Vem aí, o meu amigo, Oliver Brito Brasil! Brito Brasil! Sem sucesso! Tô no apartamento só pensando em ti Fria madrugada sem você aqui Tá difícil pra minha vida seguir Sem o teu amor É Oliver Brito Brasil Só no Zé Bifla Era assim, tão lindo Eu e você, curtindo Uma noitada de dança, de juras de amor Ao chegar uma pessoa Vem aí, o meu amigo, Oliver Brito Brasil! Vem com o que eu choro, muito de paixão Eu não tive culpa na situação Volta, meu amor, vem me fazer sorrir Devolva, meu amor, vem me fazer sorrir Devolva os meus sonhos, minha vida Sucesso! Foi aquele rebuliço e eu cheio de vergonha A pessoa que eu amava A pessoa que eu amava Me jogou fora da lona Tô no apartamento só pensando em ti Fria madrugada sem você aqui Fria madrugada sem você aqui Fria madrugada sem você aqui Tá difícil pra minha vida seguir Fria madrugada sem você aqui Sem o teu amor Vem com o que eu choro, muito de paixão Eu não tive culpa na situação Volta, meu amor, vem me fazer sorrir Devolva os meus sonhos, minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Oba! Mais um sucesso Mais um sucesso Eu não sei se você lembra Mas eu não me esqueci Quantas vezes de mãos dadas Nós saímos por aí Nós dois abraçados Dois abraçados Eu não sei aonde andas E nem sei se quer voltar E já tenho outro cara Não me importa Eu quero amar Eu quero tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Fim de semana Você sai com ele Pra onde, sei lá Pense no cara Que tá desandando A vida no bar Até no serviço Eu andei soltando O patrão Tá falando Não dá Não dá Fala em Zé Vitor Eu não sei aonde andas E nem sei se quer voltar E já tenho outro cara Não me importa, eu quero amar Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Desse jeito assim Não dá Não dá Fim de semana Você sai com ele Pra onde, sei lá Pense no cara Que tá desandando A vida no bar Até no serviço Até no serviço Eu andei soltando O patrão Tá falando Desse jeito assim Não dá Desse jeito assim Não dá Desse jeito assim Não dá Desse jeito assim Desse jeito assim Não dá Opa! Legal! Oliver Brito, tudo bem? Beleza, Nerivão, obrigado aí Essa música é só um CD novo? É um CD novo, é um trabalho que eu tô fazendo agora paralelo As duas primeiras músicas Essa aí é lançamento agora, Desse Jeito Assim Não Dá No teu programa Legal E eu queria aproveitar Eu cheguei agora domingo de uma turnê Fiz três shows agora, rapidola Você tava na Bahia, né? Na Bahia Porto Seguro, eu queria mandar um abraço especial Falei já, mandei um zap pra ele Pro deputado doutor Mário que tava comigo lá Obrigado Secretário de Cultura E o secretário de Governo de Eunapolis Legal, Eunapolis fica próximo à vitória da conquista Eunapolis ali bem encolado em Porto Seguro Porto Seguro, né? A cidade de Marcelo Marrone Tô no celular Falando de um bar Bebe Só que ele não toma mais todas agora Que ele é evangélico Telefone pra show 983901051 Toma junto Manda um abraço pro presidente Valdevan 90 Valdevan 90? Tá devendo uma visita a gente aqui, hein? Ele já falou que vai vir Valdevan 90 tá devendo uma visita ao Festa Popular Pronto Obrigado, querido Tá bom? Depois vamos conversar, hein? Um abraço, valeu! Vamos aplaudir o Oliver Brito! Um abraço! Vamos lá! Obrigado.